Olá amiguinhos que curte aqui no nosso canal, sejam bem-vindos novamente. Pessoal, muito obrigado por você estar curtindo, compartilhando, deixando um joinha e deixe um comentário que nós vamos sempre, pessoal, sempre responder os seus comentários. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos fazer sardinha frita. Pense numa sardinha deliciosa, nós vamos aí ensinar vocês a como tirar espinha, a espinha maior, a grandona, claro que vai ficar algumas pequenininha, mas na hora de fritar vai ficar crocante e você vai conseguir comer. Pessoal, então curte aí essa dica, curte essa receita e vamos para o que interessa. Vem comigo! E é isso aí amigos, então aqui nós temos 2kg de sardinha, mas a quantidade não é o que importa aqui. O que a gente vai aprender é como fazer uma sardinha bem fritinha, saborosa e tirar o máximo de espinha possível. Então vamos lá pessoal. Pessoal, então aqui nós vamos amolar a nossa faca, claro, e nós vamos abrir a nossa sardinha. Desse jeito que eu estou fazendo aqui pessoal, já está limpinha, agora nós vamos tirar a espinha, as espinhas. Então vamos lá. Então você abriu bem ela no meio, desse jeito. E agora nós vamos, pessoal, procurar um jeito certo de puxar a espinha maior. Então vamos começar aqui por cima. Não, por aqui não deu certo. Aí nós vamos tirar pelo rabo. Coloca o dedo por baixo da espinha. Aí ela fica um pouco grudada no rabo. Aí você vai cortar. Pronto, cortou. Aí você vai puxar a espinha. Olha como sai fácil pessoal, uma facilidade grande. Então essa foi a espinha maior que sai. E pelos lados, tem umas espinhas maiorzinhas que dá para a gente puxar. Dá para a gente puxar elas devagarzinho, ó, que sai. Aí eu não me preocupei muito com essas espinhas menor não. Porque na hora de fritar a sardinha, vai essas espinhas vão ficar bem torradinhas, pessoal. Deixa a sardinha fritar, ficar bem douradinha. Então vamos fazer o mesmo processo aqui para vocês verem. Aí você vai fazer esse processo, pessoal, em todas as sardinhas. Não tem segredo, é simples, é fácil e bem objetivo. Se vocês estão gostando, pessoal, do nosso canal, curte aí, se inscrevam, compartilhe. E deixe um comentário aí legal. Quem sabe o seu comentário vai ser selecionado como o melhor comentário aqui dessa receita, pessoal. Não tem segredo fazer essa sardinha. Muito simples mesmo. Então eu já tirei as espinhas, o máximo de espinhas possível. Olha como ficou limpinha. Ficou legal, né? Agora, pessoal, nós vamos temperar. No Pará, a gente tempera o peixe só com sal e limão. Eu já lavei ela, já tirei tudo que tinha que tirar. Agora eu estou temperando. Agora, se você tem o costume de colocar outros temperos, fica a critério de vocês, beleza? Mas aqui eu tenho o costume só de temperar com sal e limão. Que fica sensacional. Então vamos lá. Então eu já coloquei aqui. Estou colocando limão. Agora eu vou colocar o sal. Pensa como eu gosto de peixe. Meu pai trabalhou muito tempo com peixe. Então ele levava cada peixe para nós. E eu me apaixonei por peixe. Peixe é um dos alimentos mais saudáveis que tem, né, pessoal? É o peixe. E a sardinha, então, que tem um ômega 3, que disso, né? Alguma coisa assim. Enfim, eu não vim falar aqui de nutriente, não. Eu vim aqui ajudar vocês a fazer uma sardinha saborosa. Então aqui nós vamos empanar. Empanar a sardinha é uma coisa simples, rápida. Não tem segredo. Desse jeito aqui. Vamos empanar todas as nossas sardinhas. Depois de empanadinha, né, vamos colocar no óleo bem quente. Bem quente mesmo. E não baixe o fogo. Deixa aí o fogo alto e o óleo bem quente. Colocar duas aqui. Aí, né, vamos fritando, pessoal, a nossa sardinha. E vamos virando ela. Aí se você ver que ainda precisa fritar mais um pouquinho. Deixar dourar. Aí você deixa mais tempo no fogo, pessoal. E não vai queimar, não. Vai ficar torradinha mesmo. Deliciosa. Olha aqui. Deixa eu virar de novo essa. Hum, pessoal, pensando em uma coisa deliciosa. É essa sardinha. Continue aí. Então vamos tirar aqui, pessoal. Olha. Vamos colocar aqui no papel toalha. Pra ficar sequinha. Tirar o óleo. Bidu, para com isso, Bidu. Então vamos, pessoal. Vamos fritar todas as sardinhas. E vou mostrar pra vocês agora, pessoal, qual foi o resultado da nossa sardinha frita e crocante. Deixa eu só terminar essa daqui. Que eu me antecipei, né? Então, pessoal. Vamos lá tirar essas duas últimas sardinhas daqui. Do fogo. Você pode deixar dourar mais, pessoal. Se vocês quiserem. Então, ficou desse jeito, pessoal. Crocante. Saborosa. Eu coloquei um limãozinho aqui. Porque peixe tem que ser acompanhado de limão e pimenta. Mas eu não tenho de pimenta. E eu só coloquei o limão. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram, deixa um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo. E aí